Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017. Estou gravando o carro vermelho, placa de sempre, LSP 8829, que vem todos os dias, estaciona aqui. O motorista vai para dentro do barquitério e já a casa. Isso é tortura psicológica, intimidação e indução ao suicídio. E está acontecendo porque tem apoio de minha própria família. Vou mostrar. Embora todos já sabem como é o esquema aqui de perseguição política, intimidação, tortura psicológica, mas estou gravando apenas para ser utilizado na justiça como prova do crime. Aqui do lado estão os ganchos. Os bandidos aí do lado voltaram a desrespeitar o limite do muro e invadir a minha propriedade. Hoje eles chegaram aí gritando e xingando. Uma gritação, uma xingação aí que vou te contar. Agora tem que aturar também bandido xingando e gritando aqui. Sai lá do barraco deles para virem gritar e xingar aqui. Como se estivesse ocorrendo briga entre eles. Sai do barraco deles para virem brigar, gritar e xingar aqui. Oito horas da manhã. A maior gritaria e xingação aqui do lado. Gravando apenas para ser utilizado na justiça como prova do crime. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017.